Negrini Utilitários, traz agora uma Mercedes Sprinter 415 Extra Longa Sprinter 415 Extra Longa, teto alto, 16 lugares Carro muito novo, aqui na Negrini Utilitários Pneus novos, carro muito bem conservado, totalmente executivo, Marticar Já com bagageiro, vou mostrar o interno desse carro pra vocês, pessoal Carro 16 lugares, completamente executivo, transformação Marticar 2017, o modelo 18 Carro muito novo Olha a configuração desse carro Voltronas individuais e reclináveis, cortina, porta, pacote Air-condicionado central, DVD na frente, tela de DVD atrás Olha a bancada desse carro Carro muito novo Luxuoso demais E completa, né? Direção, vidro, trava, retrovisor, ar-condicionado, frontal e traseiro, DVD 16 lugares Marticar, aqui na Negrini Utilitários Sprinter 415, 2017, modelo 18 Negrini Utilitários, vem pra cá E aí Mandos